Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Agosto. Tenho aqui alguns produtos que são novos, outros que são produtos recentes e outros que são produtos antigos, mas que eu não consegui parar de usar no mês de Agosto. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, antes do mais, se virem que eu estou com os olhos um bocado semi-cerrados é porque eu estou, hoje está a ser um daqueles dias complicados para os meus olhos, qualquer tipo de luz me está a fazer sensibilidade e portanto eu tenho estas luzes gigantes à minha frente e estão a fazer um bocadinho de sensibilidade. Espero que não vos faça confusão ao verem o vídeo, provavelmente vai fazer, mas olhem, peço já desculpa. Outra coisa pela qual eu quero pedir desculpa é pela falta de vídeos na semana passada. Eu tirei mais ou menos uma semaninha sem fazer vídeos, neste caso, tipo de folga, entre aspas, mas tirei uma semaninha que foi a semaninha dos meus aniversários, esta primeira semana de setembro. É uma semana sempre muito agitada para mim, todos os anos. É a semana do meu aniversário, é a semana do aniversário do meu pai, é a semana do aniversário das minhas duas melhores amigas, é a semana do aniversário de um grande amigo meu. Foi uma semana para celebrar todos estes aniversários e não tanto aqui ao YouTube, no entanto. Eu vou, sem dúvida, compensar-se esta semana, em vez de fazer os normais 2, 3 vídeos por semana, vou tentar fazer mais. Consegui fazer 6, era o ideal, mas eu não vou prometer nada, porque, como sabem, o meu tempo é um bocado, não é limitado, mas é um bocado difícil de gerir. Portanto, se virem vários vídeos a saírem seguidos, em dias seguidos esta semana, quer dizer que eu fui bem-sucedida. Não vos vou prometer uma quantidade, o ideal era 6, se conseguir 4 já fico satisfeita, se conseguir 5 fico satisfeita. Portanto, se virem muitos vídeos esta semana, é para tentar compensar um bocadinho a falta de vídeos na semana passada. E agora, passando à frente destes aniversários de todos e de falta de vídeos, vamos falar dos meus favoritos de beleza do mês de agosto, e eu quero começar com produtos solares. Os primeiros dois que eu quero falar são os da marca Havaian Trópico. Esta é uma linha que eu experimentei pela primeira vez este ano e fiquei muito, muito contente e muito surpreendida. Foi a recomendação do meu amigo André Fernandes. Então, eu tenho o de corpo e o de rosto, os dois da linha Silk Hydration. O de corpo eu tenho a loção hidratante com 12 horas de hidratação de SPF 50, com proteção VA e UVB, e o de rosto tenho o Silk Hydration também, 12 horas de hidratação, proteção SPF 30, no de rosto eu não sei se há de 50 e de 30. Eu sei que no de corpo havia a opção de 50 e de 30, no de rosto eu não me sei ao certo. E é uma fórmula no de rosto, é uma fórmula oil free, portanto, sem óleo e é específica mesmo para peles oleosas. Adorei a fórmula. Primeiro, o cheiro destes protetores solares. É um cheiro mega tropical, mega... Eu estou um bocado com alergias, portanto, eu não vos consigo descrever, nem consigo sentir muito bem o cheiro. É um cheiro meio tropical, meio praia. A fórmula, principalmente no de corpo, é um bocado espessa, mas depois rapidamente se transforma numa forma mais fluida. E o que eu gosto é, a pele fica hidratada, meio brilhante, mas não fica pogajosa. Ele hidrata super bem, mas absorve imediatamente. E o que eu gosto é que fica... Deixa uma sensação fria na pele, fresca. Parece que acabaram de aplicar uma coisa... Um daqueles géis frescos, por exemplo, para as queimaduras e etc. Fica mesmo fresquinho, a sensação é maravilhosa, para ela ficar luminosa, hidratada e protegida. O cheiro é bom e estes protetores são mega baratos. E o de rosto, embora não seja o que eu uso no dia a dia, imaginei, para usar no dia a dia com maquilhagem e etc. Os que eu uso são os Purito, aqueles coreanos. Mas para a praia eu prefiro uma coisa um bocadinho mais espessa, porque estou literalmente a levar com o sol, assim, diretamente na cara, de chapa. Gostei muito deste. Mesma cor, mesma fórmula, mesma hidratação. Gosto muito de fórmula de rosto. Também fica assim meio fresquinha, mas depois não fica gordurosa nem oleosa. E o de corpo fica meio hidratado, meio luminoso, mas ao mesmo tempo fresquinho. E a sensação é ótima. Não apanhei nenhum escalão com eles. É lor. Depois temos outro produto solar, que já apostamos meus favoritos no ano passado. Aliás, eu acho que falei umas duas ou três vezes dele no ano passado, que foi quando eu o descobri. E este ano, claro, tive de voltar a comprar um novo. Eu acabei com o meu do ano passado, no início de verão deste ano. Por acaso, acho que foi ali naquela altura, tipo... Não sei se foi maio ou junho. Acho que nos meus últimos terminados ele estava lá. E agora já tenho mais um, que já está aqui. Que é o protetor solar em spray. Spray óleo bifásico da Vichy. E é o Ideal Soleil com SPF 30. E esta é a água protetora com betacroteno. Esta linha, o ano passado, só havia proteção de 30. E havia duas fórmulas. A Enhanced Tan, que é a que tem a betacroteno, que ajuda a sublimar um bronze, a dar um bronze mais bonito e mais intenso. E tinha uma versão que tem aqui esta parte azul, que não sei qual é que é o ingrediente específico, mas é uma fórmula que hidrata a pele. Portanto, é uma fórmula mais hidratante. Este ano eu já vi que este, por exemplo, o Enhanced Tan, já tem SPF 50 e SPF 30. Ainda comprei 30, mas possivelmente no verão seguinte, portanto, do ano que vem, comprarei o de 50, que eu prefiro proteção de 50. Eu ponho sempre o leite primeiro, proteção de 50, e depois vou fazendo um top-up de duas em duas horas com este aqui, que é bifásico, é em óleo, agita-se, e mistura-se o óleo com a água. E tem lá está o betacroteno, que primeiro eu gosto do facto de ele ser assim em óleo, já é mais fácil depois de aplicar, não tenho que estar a fazer aquela coisa do massajar, etc, etc, etc. Ponho só o óleozinho, espalho assim muito rápido, ele espalha super bem, e ele seca e está feito. E depois garanto-vos que o betacroteno faz toda a diferença. Eu, o ano passado, foi o ano em que eu fiquei mais escura desde os últimos mil anos, e tenho quase certeza que foi por causa deste betacroteno. Este ano só fui tipo 3 ou 4 vezes à praia, e eu não estou com o auto-bronzeador, ok que isto para muita gente é cor de inverno, mas para mim, acreditem que é um grande, grande avanço. E eu tenho amigos meus, que ficam super bronzeados, não tem nada a ver com o meu nível bronzeado, eles ficam realmente bronzeados, eles próprios também não vivem sem isto, e dizem que isto faz toda a diferença. É muito mais fácil bronzear com este produto por causa do betacroteno, sem dúvida. Ok, de seguida temos um produto de cabelo que eu vos quero falar, que apareceu no meu hall de compras, que eu vou deixar aqui para quem não viu, e eu tenho desde então experimentado a sério este produto. E já se passaram praticamente 2 meses desde que eu comprei e comecei a utilizar, e devo-vos dizer agora, porque isto é um daqueles produtos que tem, isto é o Unique One, da Revlon, e é um daqueles produtos que tem 10 benefícios num só. E então, como é óbvio, não é uma daquelas coisas que vocês usam uma vez, e conseguem ver logo os benefícios, porque são tantos benefícios que vocês não vão ver logo assim, tudo num lápis. Portanto, eu tenho utilizado a coisa à séria, e já vos posso dizer que gosto muito do produto. É um produto super barato, eu comprei, acho que na Primo, ou já não sei se foi na Primo, na Make Beauty, foi tipo 5 ou 6€, tem 150ml, e em 2 meses eu gastei para ir metade, portanto ele dura um imenso tempo, o cheiro é maravilhoso. Isto basicamente é um spray que vocês, com o cabelo acabadinho de lavar molhado, se prezem no cabelo, e depois ele dá os 10 benefícios, sendo que esses benefícios são, reparar o cabelo seco e danificado, ajudar com o brilho, controlar o frizz, portanto, quando vocês ficam com o cabelo com umidade, fica assim, cheio de frizz. Ajuda também a controlar o brilho e o quão macio ele fica, protege o cabelo dos filtros UVA e UVB, ajuda com a proteção no calor, se vocês quiserem fazer styling ou secar com o secador, ajuda também a ser mais fácil de pentear o cabelo, ajuda a secar o cabelo, ajuda a desembarassar o cabelo, ajuda a que se fizer algum tipo de styling com, sei lá, com a escova, ou com o ferro, ajuda a que dure mais tempo, ajuda também a adicionar corpo no cabelo, volume, e ajuda com as pontas espigadas. Eu não vos vou dizer que eu senti todos os benefícios, porque há aqui certas coisas que eu já não tenho falta de, eu não senti qualquer tipo de melhora, porque não era um problema para mim. No entanto, a maior parte deles, eu tenho que concordar que ajuda muito, principalmente, o que eu sinto muito é a proteção amplamente do UVA e UVB, o meu cabelo, eu tenho usado isto sempre, e não tenho aclarado muito ao sol, o meu cabelo, assim que apanha um raio de sol, se eu não utilizar este tipo de produtos, ele começa a aclarar muito, ainda por cima, é um cabelo pintado, é um cabelo que tem tendência para ser claro, portanto, o meu cabelo não está nem mais escuro, nem mais claro do que eu costumo, está a minha cor, que é aquele castanho claro, ajuda também muito a desembarassar o cabelo, que é uma coisa que eu gosto muito, e o que eu sinto mais é a questão do freeze, ele ajuda muito a que o cabelo fique mais macio, mais suave, mais brilhante, não tão freeze, não tão louco, eu sei que há N produtos parecidos de outras marcas, sei que a Red Can tem um produto praticamente igual, o nome até é muito parecido, e faz exatamente os mesmos benefícios, obviamente a Red Can é mais cara do que a Ravelor, não estou a dizer se é melhor ou se é pior, até porque eu nunca experimentei nenhum outro produto deste género, no entanto, este sendo o único que eu experimentei, eu vi vários benefícios, não vou dizer os 10, mas vi vários benefícios, e ele é super barato, e portanto eu recomendo, e tem sido um favorito. Ora, de seguida quero muito rapidamente mencionar um produto de autobronzeador que eu experimentei durante o mês de Agosto, e agora durante o mês de Setembro, parece que eu mal o usei, não é? Este produto é da Tenlex e é o da Face, são as botas iluminadoras e autobronzeadoras da Tenlex, e eu escolhi as Medium Dark, eles também tinham as Light Medium, parece que quase não usei, não é? Mas não, tenho usado, e já usei mais 10 vezes, diria eu, sendo que é dos bronzeados de rosto, é dos autobronzeadores de rosto que me dura mais tempo. Este produto foi muito difícil para mim escolher, porque a marca Tenlex é uma marca exclusiva de produtos autobronzeadores, mas não os mais convencionais. Eles têm assim estas gotas que têm cor, realmente, e vocês podem misturar com o vosso creme hidratante, e depois têm outros produtos que são formulados completamente transparentes, portanto tem, acho que tem uma mousse transparente, ou um spray transparente, que são assim os mais tradicionais, digamos assim, mas depois têm as gotas destas que são autobronzeadoras, iluminadoras, proteção solar e ácido hialurónico ao mesmo tempo, portanto é skin care, proteção solar, autobronzeador e iluminador, têm por exemplo a manteiga corporal, que é transparente, ou branca neste caso, e não deixa, não mancha com roupas, nem lençóis nem nada, e vai ajudando uma cor gradual, têm as gotas também para o rosto, portanto, para o corpo aliás, portanto é assim uma marca, tem coisas convencionais, mas tem coisas também não muito convencionais em termos de autobronzeador, é tipo produtos de autobronzeador, e eu duré muito tempo a escolher, porque eu sentia que todos os produtos desta marca eram tipo bestsellers, então costumo muito escolher, eu, lá está, tive quase para escolher as gotas que são as de ácido hialurónico, com proteção solar, e um bocadinho de autobronzeador, mas essas gotas pelas reviews o que eu percebi é que era só, era só um ligeiro autobronzeador, nada especial, uma coisa que só ao final de uma semana de utilização é que se notava, e portanto era quase como se fosse um produto de skin care com um toque de autobronzeador, e como eu gosto muito dos meus produtos de skin care do The Ordinary, não foi isso que eu comprei, e eu queria mesmo um produto específico para autobronzeador de rosto, aqueles que se metem e que se notam no dia seguinte que está, e então comprei lá está as gotas medium dark, e devo-vos dizer que é maravilhoso, ainda não percebi se gosto mais disto do que da minha água bronzeadora do James Red, porque é a água que eu uso já há uns 4 anos para bronzear no meu rosto, uma coisa que eu tenho que dizer, prefiro nisto do que o James Red é, isto é muito fácil de aplicar, o James Red obviamente que é só se prezar, mas tem que se deixar que ele seque, senão se nos vamos logo deitar ele vai transferir para a almofada, e acabamos por transferir a maior parte do autobronzeador, que ainda nem sequer absorveu na nossa pele, acabamos de o tirar, e pode às vezes ficar um bocado, não diga as manchas, mas não tão uniforme, e é um autobronzeador que embora eu adoro o tom que ele dá, ele sai rápido, portanto dura-me 2, 3 dias e eu tenho que voltar a pôr. Este, eu nem... eu nem noto que ele está a sair, porque ele é tão gradual a sair, que eu às vezes fico tipo, eu já estou branca outra vez, mas eu não sei como é que cheguei a este ponto, é daqueles que se usa tipo uma vez por semana, é um produto maravilhoso, é caro, isto foi tipo uns 30... 30 ou 40 euros, se não estou em erro, mas como estão a ver, eu já o usei várias vezes, e parece que está novo. O tom é muito, muito, muito bonito, não é de todo alaranjado, não tem de todo aquele ar falso, fica uniforme, a pele não fica nada seca, a maior parte dos autobronzeadores, tanto para rosto como para corpo, deixa a pele mais seca, e este aqui é formulado especificamente, para não nos desidratar a pele. Ok, de seguida é o último produto, antes de passarmos para a maquilhagem, sempre que eu já tenho dois produtos maquilhagistas para falar, mas o último produto que eu quero falar, neste caso é de skincare, é uma água micellar nova que eu ando a usar, que estou fã. Eu já usei a da Nivea Micellar, aquela preta, que também é bifásica, e tira a maquilhagem à prova de água, muito do género desta, e depois vi esta nova, e eu já andava para experimentar com água de rosas, por acaso não sei se é água de rosas, mas acho que sim, da Garmia, que eles também têm uma nova com rosas, e depois vi esta da Nivea e pensei, é que esta é bifásica, portanto vai ter a tal cena da rosa, que vai dar uma iluminação à pele, que é o que eles dizem que dá, e ao mesmo tempo vai ser bifásica, e vai me remover a maquilhagem à prova de água, que é uma coisa que eu preciso sempre. Então comprei, embora eu os diga, e já disse aqui várias vezes, que eu detesto o cheiro a rosas, no entanto o cheiro é tão suave, e a água micellar é tão boa, que eu, eu nem quero saber se o cheiro a rosas, honestamente, e na verdade não é um cheiro a rosas tão intenso assim, que eu fico, tipo, não consigo usar. É suave. É um cheiro a rosas, pronto, claramente é um cheiro a rosas, mas não é nada do outro mundo, e a água é tão boa, portanto ela tem o óleo e... Sério. Portanto, ela é assim, como vos disse, é bifásica, tem a parte de cima, que é obviamente o óleo, e depois a água micellar, daí émos assim com a infusão de rosa, é só agitar, como quase todas as águas micellares dela fica assim, pôr no algodão, e estira tudo, tudo. Em termos de eficácia, é tão boa como a micellar da Nive, aquela preta que é super famosa, que toda a gente adora, eu também, inclusive, mas o que eu gosto dela, deixa ainda menos resíduo oleoso ao toque, mas olhando, parece quase que deixa o resíduo oleoso, porque a pele fica mesmo iluminada, e com um brilho natural, supostamente é a rosa. Rosa da Mascena Flower Water, estava aqui a ver os ingredientes, só para perceber que tipo de rosa é que é. Gosto mais ainda do que a micellar, porque lá está, a pele fica muito iluminada, muito bonita, não fica seca, e não deixa resíduo nenhum, o cheiro lá está um bocadinho a rosas, mas está-se bem, está-se bem, não é nada do outro mundo, não é aqueles cheiros a rosas, tipo, que vocês ficam a sentir, é um momentâneo quando passam, e estira tudo, 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 e depois desaparece. I love it, e está quase sempre em promoção. Ok, por fim tenho que falar de dois produtos de maquilhagem, este primeiro eu não me vou alongar muito sobre ele, porque lá está. Uma das bases que eu uso há mais anos fielmente, sempre. A primeira vez que eu comprei esta base, eu lembro-me que ainda estava no meu último ano de secundária, portanto, comprei num daqueles dias de saldos da perfumes e companhia, que tinham tipo 23% em tudo, e eu acabei por comprar esta base pela primeira vez, e desde então tem sido amor, uma relação muito contínua, de muitos anos, óbvio que já tive fases em que não a tive, mas acabo sempre por voltar a ter, é uma das minhas bases favoritas, luminosas, e principalmente no verão, é daquelas bases que eu tenho que ter sempre, porque fica, é ligeira, é hidratante, porque tem água de lótus, fica com um aspecto luminoso, e ao mesmo tempo é super natural, é um aspecto tipo, acabamento de pele, é muito, 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 muito bonita, e lá está, eu já falei dela há mil vezes no canal, e é a Vital Lumière Aqua da Chanel, é uma daquelas bases que eu já ensinei aqui no canal, 20 mil vezes, e uso há 20 mil anos, e claro, chegou o verão, e eu fui logo pegar nela, óbvio que não é uma base que eu uso só no verão, mas é uma daquelas bases que chega ao verão, e é tipo, eu preciso de ti, porque tu és amazing, e entretanto, cheguei com ela até o fim. Ok, por fim, tenho que falar de um pó da Kiko, que eu comprei em promoção, foi para aí a meio de agosto, portanto, já se passou praticamente um mês, eu espero que ainda haja, ou em lojas Kiko, ou no site, espero que sim, eu comprei-o a 5€, em promoção, e é um pó, muito, muito diferente de qualquer pó que eu tenha, este então, foi de uma coleção, não sei se foi do ano passado, eu vou-me arriscar a dizer que sim, é a coleção Tuscan Sunshine, e este é o Perfecting Powder, Face Fixing Powder, sim, aparentemente é um pó compacto, transbucido, daqueles, tipo, brancos, no entanto, ao tocar, ele é como nada que eu alguma vez tenha experimentado, e eu a primeira vez que toquei nele, eu pensei, isto vai ser tipo os pós da Hourglass, porque ele deixa um aspecto meio luminoso na pele, tipo, tira os brilhos, mas deixa a pele meio luminosa, mas não, não tem nada a ver, portanto, ele é o toque, parece quase esferovite, mesmo o barulho, e depois, os resíduos que ele deixa no dedo, como estão a ver, é praticamente nada, mas é uma textura, quase cremosa, muito difícil de explicar, zero cobertura, não faz, tipo, nada de flashback, nem nada, até porque ele, se fizermos assim ao pincel, o pincel não fica praticamente branco, como estão a ver, o que é que ele faz? Ele matifica, mas não tira o brilho, vou passar aqui só para vocês verem, se vêem alguma diferença, ele tira literalmente aquele brilho não bonito, tipo, matifica, mas não vos tira a luminosidade da pele, se é que me entendem, e, o que eu gosto muito, muito neste pó, é que, primeiro não se sente nada na pele, parece que vocês passaram um filtro daqueles do Instagram na pele, porque ele, literalmente, apaga os poros, mas, é invisível, tanto de longe, como de perto, é assim, é amazing, não vos sei explicar de outra forma, lá está, parece que passaram um filtro nos vossos poros, tiraram os brilhos, demais da pele, mas não tiraram a luminosidade bonita da pele, muito, muito bonito, e pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários, quais é que foram os vossos favoritos do mês de Agosto, e peço imensa desculpa mais uma vez, por ter feito este vídeo tão tarde, mas lá está, quis mesmo tirar a semana do meu aniversário, do aniversário da Malte, digamos assim, muito importante na minha vida, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri